Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa terça-feira pra nós, né, pra glória de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada, nada, absolutamente nada nos faltará, não é verdade? É Ele quem nos faz dormir e acordar, é Ele quem está conosco em todo o tempo, seja no alto, seja no baixo, Ele permanece conosco. Bom, hoje a gente vai estar lendo o nosso livro de Salmos, né, Salmos 137. Também choramos quando nos lembramos de Sião, nos choupos no meio dela, penduramos as nossas arpas, pois aqueles que mantinham cativo nos perdiram ali as palavras de uma canção, e os que mofavam de nós alegria, cantai-nos uma canção de Sião. Como podemos cantar uma canção de Jeová em solo estrangeiro? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, seja esquecediça a minha direita, apegue-se a minha língua ao sal da boca, se eu não me lembrar de ti, e se eu não fizer subir Jerusalém, acima da minha principal causa de alegria. Lembre-te, ó Jeová, do dia de Jerusalém com respeito aos filhos de Edom, que dizem, exponde-a, exponde-a até o alicerce dentro dela. Ó filha da Babilônia, que és para ser assolado, feliz será aquele que te recompensar com o teu próprio tratamento com que nos trataste. Feliz será aquele que segurar e deveras espatifar tuas crianças contra o rocheiro. Então, esta palavra, né, é uma palavra onde o povo estava em cativeiro, é onde o povo estava ali no lugar onde eles não gostariam de estar. Muitas das vezes Deus faz isso conosco, Deus nos leva a cativeiros, Deus nos leva a lugares que nós não gostaríamos de estar, para que ali vidas sejam libertas através das nossas vidas. Entendeu? Mas o Senhor, Ele é fiel em todo tempo, né? Em tudo Ele nos ensina, em tudo Ele nos faz aprender, tudo para agora é do nome dEle. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Agora, irmãos, faço por saberes as boas novas, que vos declarei, as quais também recebestes, nas quais também estáis de pé, por intermédio das quais também estáis sendo salvo. Pela palavra com que vos declarei as boas novas. Se é que vos apegueis a ela, a menos que de fato vos tornasse crentes sem qualquer objetivo. Pois a salvação vem através da palavra de Deus. Pois o que vos transmiti, entre as primeiras coisas, aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que ele foi enterrado, sim, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as escrituras, e que apareceu a Céfas, depois aos doze. E depois disso, apareceu a mais quinhentos irmãos em uma só vez, a maioria dos quais permanece até o presente, mas alguns já adormeceram na morte. Depois disso, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Mas, por último, todos. De todos, apareceu também a mim, como alguém nascido prematuramente. Pois eu sou o mínimo do apóstolo, e não sou apto para ser chamado de apóstolo, porque perseguia a congregação de Deus. Então, ou seja, Paulo não se considerava apto a ser chamado de apóstolo, ele não estava querendo títulos. A gente vive num tempo onde as pessoas buscam por títulos, né? E Paulo, ele não fazia isso. Por quê? Porque ele se sentia indigno, porque outrora ele era alguém que perseguia o povo de Deus. Ele era alguém que perseguia o povo santo, o povo escolhido, né? Então, Deus abriu as escamas dos olhos dele. Ora, se prega Cristo, que ele tem sido levado dentre os mortos, como é para alguns entre vós que dizem que não há ressurreição dos mortos. Se deveras não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo foi levantado. Mas se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã e a nossa fé vã. Além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus de que ele levantou a Cristo, a quem ele, porém, não levantou. Se realmente é os mortos não hão de ser levantados, pois se os mortos não hão de ser levantados, tampouco Cristo foi levantado. Então, aqui está dizendo que se não há ressurreição, então a gente valida a palavra de Deus, porque, ou seja, existe vida após a morte? Existe. Sim, né? Cada um, ele escolhe aqui nessa terra aonde ele vai querer viver a eternidade dele. Outro assim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé inútil ainda estáis no pecado. Então, se nós não queremos na ressurreição de Cristo, nós estamos em pecados, e nossos pecados não foram perdoados, porque nós não queremos na ressurreição dele. De fato, também permanecerem os que adormeceram na morte, em união com Cristo. Se somente nesta vida temos esperado em Cristo, somos mais lastimáveis de todos os homens. No entanto, agora Cristo tem sido levantado dentre os mortos, as primícias dos que adormeceram na morte. Pois, visto que a morte é por intermédio de um homem, também é a ressurreição dos mortos. É por intermédio de um homem. Porque, assim como Adão, todos morreram, assim também em Cristo, todos serão vivificados. Mas cada um na sua própria categoria, Cristo, as primícias depois, os que pertencem a Cristo, durante a sua presença, a seguir o fim, quando ele entregar o reino a seu Deus. E Pai, tendo reduzido a nada todo governo e toda autoridade e poder, pois ele tem de reinar, até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Como o último inimigo, a morte há de ser reduzido a nada, pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos teus pés. Mas quando diz que sujeitou todas as coisas, é evidente que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Então, através de Cristo, nós também nos sujeitamos à vontade de Deus. Se não, que farão os que estão sendo batizados com o objetivo de serem mortos? Se os mortos absolutamente não hão de ser levantados, por que estão sendo também batizados com o objetivo de serem tais? Então, ou seja, nós nos batizamos com o objetivo de sermos levantados após a morte, que é o que? Que é a nossa vida eterna, para que haja a nossa salvação. Porque estamos também cada hora em perigo. Eu enfrento a morte diariamente. E isto afirmo pela exultação sobre vós, irmãos, a qual tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu, igual a todos os homens, tenho lutado com feras em Éfeso, que me aproveita isso. Se os mortos não hão de ser levantados, comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Não sejais desencaminhados, mas associações estragam hábitos úteis. Despertai para a sobriedade do modo justo e não pratiqueis o pecado, pois alguns sendo conhecidos de Deus, estou falando para induzir a vergonha. Não obstante alguém dirá como hão de se levantar dos mortos? Sim, com que sorte de corpo hão de vir? O desarrazoado, aquilo que semeais não é vivificado a menos que primeiro morra. E quanto ao que semeais, semeais não o corpo que se há de se desenvolver, mas o mero grão, seja de trigo, seja de qualquer outro. seja de trigo, seja de qualquer outro. Mas Deus lhe dá um corpo assim como lhe agrada a cada uma das sementes e seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas há uma humanidade e outra é carne do gado e outra carne de ave e outra carne de pestão, ou seja, Deus deu um corpo a cada um conforme o agradou. O meu corpo, ele é como de mulher, no caso, em mais semelhança de Cristo, do animal, do cachorrinho, não é o mesmo corpo que o meu. A cada um, Deus deu um corpo, conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Bom, vamos lá. Mas Deus lhe dá um corpo assim como lhe agrada. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas a glória dos corpos celestes é de uma sorte e de corpos terrestres é de sorte diferente. Então, ou seja, nosso corpo na eternidade vai ser esse mesmo corpo? Não vai ser esse mesmo corpo, vai ser um corpo celestial. Esse nosso corpo vai ficar aqui. A glória do sol é de uma sorte, a glória da lua é de outra e a glória das estrelas de outra. De fato, estrelas diferem das estrelas em glória. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corrupção e levanta em corrupção. Então, ou seja, nosso corpo ele é corruptível aqui, mas ele vai ser incorruptível lá. Semeia-se em desonra e levantando-se em glória. Semeia-se em fraqueza e levantando-se em poder. Semeia em corpo físico e levantando-se em corpo espiritual. Se há corpo físico, há também no espiritual. Até mesmo estas escritas está escrito o primeiro homem Adão tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Não obstante, o primeiro é não o que é espiritual, mas o que é físico, depois aquilo que é espiritual. O primeiro homem da terra é feito pó e o segundo homem do céu. Assim como aquele feito do pó, assim também esses feitos do pó. E assim como é celestial, assim também esses que são celestiais. E assim como temos levado a imagem daquele que foi feito pó. Levaremos também a imagem do celestial. No entanto, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem a corrupção herdar a incorrupção. Então, ou seja, esse nosso corpo não vai herdar o reino de Deus, mas nós temos que prestar conta do nosso corpo a Deus. Né? No entanto, digo isso, que, ah tá, eis que vos digo um segredo sagrado, nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos mudados no momento ou no piscar de olhos durante a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos serão levantados e incorruptíveis e nós seremos mudados, pois isso que é corruptível, isso aqui, esse corpo aqui, tem que revestir isso de recorrupção. Isto que é mortal tem que revestir de imortalidade, mas quando isto que é corruptível se revestir daí corrupção, isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi tragada para sempre. Morte onde está a vitória, morte onde está o teu agrilhão. O agrilhão produz a morte e é o pecado, mas para o poder, para o pecado é a lei. Graças a Deus, porém, ele nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, meus amados irmãos, tornai-vos constantes e inabaláveis, tendo sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o vosso labor não é em vão em conexão com o Senhor. Então, ou seja, nada do que nós fizermos para Deus será em vão. Nada do que nós pelejarmos, batalharmos, em nome de Deus será em vão. Amém? Então, isso é a nossa palavra de hoje. Deus abençoe o seu dia. Senhor eterno, Deus querido, eu quero te agradecer e pedir perdão pelos meus pecados. Deus, pedir, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando. Pai amado, Pai querido, Deus amado, nos dando, Pai, um resto de semana abençoado, um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia, Pai amado, de portas abertas, um dia de coisas grandes em nossas vidas, nos ajuda a prosseguir, a caminhar, nos cura, nos liberta, nos restaura, nos transforma, nos abre as nossas visões, para que entendemos o teu trabalhar, o teu agir. Quebra todo o firrole de bronze, muralha de ferro, toda palavra de maldição e toda obra de macumbaria, feitiçaria e inveja, tudo que foi lançado contra as nossas vidas como setas, como dados, inflamados, joga por terra e dá vitória em nome de Jesus, assim te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe a sua vida, um bom dia.